Fala galera, beleza? Shandy aqui no canal, Shandy Gamzeal em trazer mais um vídeo de Genshin Impact e precisamos de falar sobre o duelo das lâminas solitárias, que evento maravilhoso foi esse e discutir sobre algo que deveria, na minha opinião, de alguns que eu conversei, ficar pra sempre em Genshin Impact. Se liga aí no vídeo, se inscreva no canal, passa um tempinho, deslizou o mouse, curtindo o vídeo, considere se tornar membro, apenas R$ 1,99 você já pode contribuir aqui pro canal, continuar crescendo mais e mais, mais importante de tudo, divirta-se e bora pro vídeo. Bom, fazendo parte aqui da 2.6, vamos aqui pra esse evento aqui que tem um caso de desenho aqui, né? E avançar com o desafio. Eu já completei. Um 100% e basicamente você faz um parry. E é um desafio, muito legal que tem que evitar o Maru. E por que, além de ser muito bom, por que que eu tô falando dele aqui? Ele pode entrar como fixo todo mês. Até um PVP ele serve. Tá, vou botar aqui qualquer dificuldade aqui, só pra vocês entenderem qual o mecanismo. Dá pra ter um PVP disso aqui? O que que se baseia? Você tem que bater, você tem que... Mas tem que dar um parry tipo perfeito. Ó, esse aqui eu apertei antes, não deu. Esse não apertei, apanhei. Parry perfeito, dano absurdo. Foi atrasado. Perdi a noção do tempo com esse aqui. Raios desse. Pou! Aí bate. Aí eu já vi o tanto tirou, 14 mil de dano. Pou. Já foi. Beleza, facinho. Eu fiz até pior da última vez. Eu fiz 38 segundos, vão estar registrado ali. Vou enfrentar mais um só pra ver, mostrar pra vocês qual que é. Mas gente, que evento gostosinho. E a gente tem falado muito como tratar dos personagens no late game do jogo. Uma breve pausa no vídeo pra trazer o agradecimento aos novos inscritos do canal. Tiago Silva, como apoiador aventureiro. Angélica Goulart. Obrigado, você é um amigo. Tamo junto, galera. Obrigado por fortalecer o canal. Bora continuar o vídeo. Cara, que evento bom de ser feito. E ele pode ficar em definitivo. E você pode entrar no PVP pra ter mais diversão pra galera do late game. Agora imagina mesclar esse evento com habilidade. habilidade especiais que atordou. Você poder usar 3 por vez. Dá pra criar. Vão colocar isso aí. Vão todo mundo colocar nas recomendações pra miroio. Pra ver se ajuda. O suporte técnico. Mantenham esse evento. Criem um PVP desse evento. Com brindes semanais. Com 60 gemas. Sei lá. Alguma coisa. Porque é um evento muito gostoso de se fazer. E a gente precisa de coisas assim pra se divertir dentro do jogo. De maneira fixa e permanente. Essa é a minha opinião sobre esse evento que tivemos aqui. Praticamente a melhor parte desse evento. E é isso. Obrigado pra quem assistiu até aqui. Que você esteve aqui. Deixou o seu like. Um forte abraço do Xande. E até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend